Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Bom dia ou boa tarde, não é mesmo? Olha só, na nossa aula de geografia de hoje, o tema é como diferentes crianças estudam pelo mundo. Vocês já viram algumas aulas anteriores, vários tipos de escola, construções e lugares diferentes aqui mesmo no Brasil, onde existem escolas, escolas de diferentes maneiras, de diferentes, em diferentes cidades e diferentes locais. Eu, hoje, nós, melhor dizendo, nós, hoje, vamos então fazer uma leitura? Pegue lá o seu livro didático, me acompanhe aqui na página 255, 255. Corre lá, pega o livro, que nós vamos fazer uma leitura juntinhos, ok? E vamos entender melhor e ver algumas imagens a respeito de como as crianças estudam pelo mundo, certo? Então, vamos lá, me acompanhem com a leitura, hein? Nos diferentes lugares do mundo, as crianças não estudam exatamente da mesma maneira. O modo como as salas de aula são organizadas, a maneira como os alunos se vestem e até o modo como se organizam para assistir às aulas são próprios dos costumes de cada povo. Então, vamos conhecer agora alguns exemplos. Vocês têm aí no livro de vocês, na página 255, duas imagens. Imagens de crianças em uma sala de aula na China. Vocês estão conseguindo visualizar? Observem bem como é disposta e organizada a sala, como eles estão agrupados, como eles se vestem. É um pouquinho diferente da nossa maneira de estudar, não é mesmo? Da nossa sala de aula, do nosso uniforme. Observem bem. E logo abaixo, nós temos uma outra imagem de crianças em uma sala de aula lá na Indonésia. Muito longe esse país. Logo, logo nós vamos ver onde é que fica essa Indonésia. Prestem bem atenção. A sala de aula aí não tem cadeiras. Vocês observaram? Não tem cadeiras. As crianças se vestem segundo o costume da vestimenta daquele país, que é a Indonésia. Então, muitas coisas diferentes, não é mesmo? Várias maneiras diferentes ou modos diferentes em que as crianças estudam por várias partes do mundo. Eu vou trazer também para vocês outras três imagens. Aqui vai aparecer para vocês a imagem de crianças estudando no Japão. E olha só que curioso. Lá no Japão, as crianças são responsáveis pela higienização, ou seja, pela limpeza da sala de aula. Isso é muito interessante, não é mesmo? Então, outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o da Índia. Prestem bem atenção nessa imagem. Observe bem como eles estão vestidos, como eles estão sentados, onde, como é o local. Então, estas são diferentes imagens, crianças de diferentes partes do mundo. Mas a sala de aula sempre é um local de adquirir e absorver conhecimento. E isto, em todas as partes do mundo, é igual. Esta outra imagem aqui é na Noruega. Agora, isso mesmo, observem bem. Prestem bem atenção como é que eles estão organizados. O que é que eles levam na mão? É caderno ou é o quê? Isso mesmo, é um equipamento, já um tablet, não é? Super tecnológico. Existem já escolas no mundo, como esta da Noruega, em que as crianças já não escrevem em cadernos. Elas já utilizam tablets ou notebooks, computadores em sala de aula. Acredite, isso mesmo. Vamos comigo? Me acompanhe agora, lá na página 256. Vamos fazer essa leitura também, certo? Olha só, vocês já estudaram comigo em outras aulas, aulas anteriores? Escolas, as estruturas das escolas indígenas aqui no Brasil também. Então, vamos fazer a leitura desse texto. Olha só, em diversas aldeias indígenas, existem escolas semelhantes a esta, da imagem que você tem aí no livro, que você estuda. Com a sala de aula, carteira, louça e professor. No entanto, de acordo com a cultura de alguns povos indígenas, os ensinamentos também são transmitidos para os mais novos por meio de conversas e contação de histórias. Essa função é das pessoas mais velhas. Observe que tem aí algumas pessoas, um senhor da aldeia, um indígena, um patriarca, que com certeza está aí contando várias histórias interessantes. Então, esta é a maneira de passar conhecimento de geração em geração. Assim nós chamamos. O que significa isso, professora? Geração em geração? Geração em geração, passar conhecimento de geração em geração, é passar conhecimento de avô para pai, de pai para filho e assim por diante. Você vai passando para o teu filho, teu filho vai passando para o filho dele e assim aquele costume e aquela história ou aquele conhecimento daquele povo, ele vai seguir no meio daquele povo, através do conhecimento, certo? Através da contação de histórias. Então, é uma maneira muito interessante de aprender também, ok? A partir de tudo que nós vimos, estudamos e de tudo que vocês já conhecem, eu vou deixar para vocês então a atividade da página 257. 2, 5, 7, ok? Esta é a atividade de geografia desta semana. Crianças, feitas as atividades? Registre e envie no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo, certinho? Beijo para vocês e até a próxima!